Olá, estamos no mês das festas juninas e este ano elas ganharam o reconhecimento por lei de manifestação da cultura nacional. Vamos conversar sobre a origem dessas comemorações e entender o impacto econômico que elas geram para o país. Para esquentar, vamos ver a reportagem da Rede Ita sobre o festival de quadrilhas de Campina Grande, o principal evento turístico da Paraíba. Ajusta o passo, sorriso no rosto e tome forró. A Arraial em Paris existe há mais de três décadas levando essa energia aqui para todo o Nordeste. No meio dessa energia são muitas histórias. Wilson, considerado pelos colegas o melhor dançarino da Arraial, é surdo, ouve com as batidas do coração. Ketli veio de Juazeirinho, interior da Paraíba, só por amor ao São João. É uma grande família, aqui todo mundo se apoia, diz que tudo é o pessoal da quadrilha mesmo que faz. O palco do festival é a pirâmide do Parque do Povo. São 70 quadrilhas, muita cor, beleza e balanceio. O enredo da Arraial em Paris conta a história do café e da cultura afro-brasileira. Que todo mundo entenda que o nosso maior desejo é mostrar a cultura para todo mundo. Lembram da Ketli e do Wilson. Fortes no passo, na sintonia, na expressão de um trabalho feito nos dias de folga. É hora de comemorar a vitória. Recebemos hoje o antropólogo e professor da Unisa, Expedito Leandro da Silva, a sanfoneira e cantora Simara Frois, e o economista Diego Pinheiro, professor do Centro Universitário Estácio de São Luís. Que maravilha que nós conseguimos reunir os três hoje aqui para essa conversa. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, Andresa. Eu agradeço o convite e estamos aqui para forrosar. Vamos lá. Vamos começar, então, comentando uma novidade, não é? Deste ano, festas juninas reconhecidas por lei federal como uma manifestação da cultura nacional. Qual que é a importância desse reconhecimento? Olha, é de suma importância, né? Porque é um reconhecimento de uma cultura que existe há séculos, né? Vamos dizer aí, nós vimos agora a apresentação aí de uma quadrilha, né? Mas a quadrilha não é só o privilégio de Campina Grande, mas de todo o Brasil, né? E isto é uma materialidade daquilo que nasce, que é a cultura popular, né? A cultura popular é essa, que se renova e vai se ampliando e vai se tornando cada vez mais forte e mais presente. Então, eu só tenho a dizer que é bem-vindo, assim como o forró também, o ano passado, foi também considerado patrimônio histórico imaterial. Simara? Bom, eu acho que isso é um reconhecimento, né? Da importância das tradições culturais, sobretudo as tradições culturais nordestinas, que se espalharam pelo Brasil inteiro e hoje são tradições culturais brasileiras. Então, é muito importante a gente entender isso para valorizar e para resgatar e para não deixar essa tradição morrer. Sem dúvida. E, professor, esse ano elas devem, essas festas devem movimentar cerca de 6 bilhões de reais e atrair mais de 26 milhões de pessoas. Qual é esse impacto, o impacto econômico das festas juninas? O São João, para a região nordeste, ele é uma das maiores manifestações culturais que existem. E, tendo o São João como uma manifestação que agora tem uma conotação nacional, isso denota toda a importância que ela tem tanto no aspecto cultural quanto no aspecto econômico. porque existe toda uma rede, toda uma economia criativa, toda uma rede que se sustenta com base no processo que está ali em volta a essa cadeia produtiva, desde artesãos, agricultores, enfim. Então, nós temos o São João como um evento, como um momento muito importante para todo o Nordeste. E cada festa acaba tendo aí um detalhe ou outro que é diferente, não é, professor? Mas o que é comum a todas elas? O que é comum é o espírito de pertença. Esse espírito de pertença é que faz com o que o professor Diego falou, você ter saudade, as pessoas do universo urbano reviver o universo da roça. O milho, reviver a vestimenta ou do matuto ou do caipira aqui no Centro Sul, não é? E essa característica que vai levar o sujeito a vivenciar um forró tradicional, outros de um forró mais estilizado, que vamos chamar de forró eletrônico, mas que tem uma participação também muito viva. Hoje está um pouco menos acentuado, mas o tradicional continua tendo uma acentuação muito presente. Como o professor falou, o forró hoje tem uma dimensão nacional e eu diria que ele é um gênero musical regional com uma dimensão nacional e que está inserido internacionalmente. Eu tenho conhecimento com colegas de pesquisadores em outros países que também pesquisam forró e que tem bandas de forró em outros países. Esses dias eu recebi, pelas redes sociais, um pedido de como comprar um dos meus livros sobre o forró, de uma banda da Finlândia. Veja bem, isso é interessante, isso é muito bonito. E o que dizer da música? A música também, elemento comum em todas elas. Claro, elemento comum em todas as regiões do Brasil. E aí uma participação muito importante da música nordestina, do nosso forró, do baião, do xote, do coco e do arrastapé, que é o ritmo da quadrilha que a gente dança na festa junina. Então, essa alegria da festa, eu acho que além dessa sensação de pertença, a gente também pode falar da alegria como uma coisa que une todo mundo na festa. Porque é o momento de celebrar a colheita, originalmente seria o momento de celebrar a colheita, então é o momento de dançar, de agradecer, de comer muito. Tudo faz parte desse sentimento do espírito junino que faz a festa ser cada vez mais popular. Espírito junino, junho. Mas assim, a verdade é que a festa preparativa, pensando em quanto movimenta o professor Diego, vai além disso, né? Começa antes, vai para depois. Hoje a gente ouve até festa julina, não é? Até agostina, né? Agostina, é. E por aí vai, não é? Não é, professor? No pós-carnaval, acho que é um barco muito importante pensar o carnaval. O carnaval, ele, quando encerra, parece que não existe mais nada, mas ali inicia uma nova cadeia produtiva, que é a cadeia produtiva do São João. Então, que aí, como nós estamos colocando aqui o mês de junho ou mês de julho, aqui no Maranhão, particularmente, o São João, ele não fica restrito só ao mês de junho. Iniciam as festividades desde maio. Então, os grupos culturais, né? O Pumba Meu Boi, os grupos de tambor de crioula, os grupos de capuriá, eles já se reúnem de forma antecipada, por exemplo, para que esses ensaios possam acontecer. Hoje, tem se criado uma tradição aqui no Maranhão, que é de ensaios itinerantes. Então, isso tem, de alguma forma, colaborado para a economia local, uma vez que existe um consumo de bebidas, de alimentos, daí toda uma estrutura que se monta para atender àquela demanda, que parece ser uma demanda sazonal, mas ela se estrutura muito anterior ao período do ápice, né? Que nós podemos dizer que é o mês de junho. Mas, desde o mês de abril, maio, que antecedem o mês de junho, nós já temos toda uma cadeia produtiva muito viva e que, nessa cadeia produtiva, ela vai iniciar a produção ali das indumentárias que serão utilizadas pelas atrações, pelas manifestações culturais, que renovam anualmente as indumentárias. Nós temos toda uma produção que é pensada tanto pelas indústrias quanto pelos agricultores locais, pela agricultura familiar, por exemplo, para atender especificamente aquele período que estará ali muito mais pulsante nos meses de junho e julho. E julho, claro, é o mês de férias, onde, aqui no Nordeste, especialmente no Maranhão, aqui em São Luís, as atrações, elas permanecem se apresentando. Nos fins de semana, nos shoppings, enfim. Então, por toda a cidade, nós vamos notar que o São João, ele não encerra no mês de junho. Agora, pensando um pouquinho na origem dessa festa, o que vale destacar? A origem da festa junina, ou dos festejos juninos, vieram para o Brasil através dos colonizadores, os portugueses, e que, como eu falei agora há pouco, está associado aqui, no caso do nós do Brasil, e, sobretudo, do Nordeste, o inverno. E, nesse inverno, ao redor da fogueira, já tínhamos os foguedos, os foguedos de festas juninas, que não era ainda o forró propriamente dito, mas eram festas, assim, das mais diversas. E isso começa a se fazer junto com as festas dos padroeiros, o Santo Antônio, São João e São Pedro, porque nós somos colonizados pelos portugueses, católicos. Então, o Santo Antônio vai ter toda uma história, toda uma reverência e vai fazer toda uma festa religiosa e profana. E o São João é o grande dia, mas o São Pedro vai encerrar essa festa, vamos dizer assim, no sentido... Mas já nasce, então, com essa ligação com o catolicismo? Nasce a ligação com o catolicismo e nasce com a ligação tradicional vinda por parte da comemoração da colheta. Como o professor falou, que os agricultores e tal, é a época da colheta, então, época do milho, época do feijão, época da fartura, dos legumes e etc. Pós-chuva, né? Isso, pós-chuva, então vamos comemorar. Então, é uma celebração, né? Uma celebração... Porque a festa junina, ela nasce no campo, no meio rural. Até hoje, tanto no Nordeste quanto aqui no Centro-Sul, a característica do festejo junino, aqui se caracteriza de caipira, caipira, lá é de matuto, como a gente chama, né? Nós não somos caipira, somos matuto, né? Eu sou de Pernambuco, a gente... Lá, como professor do Nordeste, a gente não é caipira, nós somos matutos, né? Que é aquele que é da zona rural. Aqui é caipira. Então, essa caracterização remete a esse dado histórico. E Luiz Gonzaga, né? Que não dá pra falar de festa junina sem falar dele. Qual que é o papel? Nessas comemorações. Luiz Gonzaga foi o grande porta-voz do sertão, né? Ele trouxe o Nordeste pro resto do país. Ele apresentou o Nordeste pro resto do país. Isso na década de 40, quando ele veio mostrar pra gente como é que dança o baião, né? Então, ele inventou esse trio de forró, que é o trio da Zabumba, da Sanfona e do Triângulo, que é o Power Trio brasileiro, né? E que aí você tem toda... Enfim, tudo que se precisa pra uma banda, né? Num resumo, assim, num jeito bem essencial. Que é o grave, o ritmo e a harmonia, e todo mundo cantando junto e a festa tá pronta, não precisa nem de microfone, né? Que são todos instrumentos acústicos, então a festa tava instaurada. E como ele mesmo disse, né? Cabia tudo num carro só, então dava pra viajar bastante. Era fácil. É fácil ainda, né? Você faz parte de um trio e sabe, né? Sim, eu faço há 15 anos parte do trio Mana Flor. É um trio de forró de mulheres. Então, isso há 15 anos atrás era uma novidade. Hoje, ainda bem, não é mais uma novidade. Já temos bastantes grupos e bandas de mulheres. E aí eu tô falando mais aqui da região do Sudeste, que é onde eu atuo mais, onde eu conheço. A gente já tem um pouco mais dessa participação feminina. Uma palavrinha desse Luiz Gonzaga. É, olha, o Luiz Gonzaga, ele urbaniza o forró, mas ele traz o sertão com ele. Então, todo o cenário nordestino, ele descreve não só na canção, mas no universo daquele que está aqui, sobretudo do migrante, né? Nós vamos ver que ele acompanha, ele nasce o forró, o baião, que ele cria primeiro o baião lá na década de 30, 40, né? Ele, o rei do baião, depois a Carmélia Alves, como a rainha do baião. E aí eu quero só fazer uma referência à Carmélia Alves, porque esse ano ela fazia, se estivesse viva, 100 anos. Você fala forró das mulheres, o Luiz Gonzaga dizia pra Carmélia, isso ela me contou, que dizia assim, você, Carmélia, canta pros granfinos e eu canto pro povão, porque ela cantava em orquestra, era baião de orquestra. Depois vai ser forró. E o Gonzaga sempre foi esse que apadrinhou, de certa maneira, muitos forrozeiros e artistas, né? Veio muita gente. E ele sempre traduziu o Nordeste, mas não só um sentimento de nordestino, mas também de brasilidade. Falar de música brasileira é falar também de Gonzaga. A gente tem que reconhecer isso, né? Bom, então vamos fazer uma pausinha aqui nessa conversa e pra ilustrar com música. O que você traz pra gente, Simara? Vamos tocar então o hino do povo brasileiro, Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, Ai, porque tamanha a judiação Eu perguntei a Deus do céu, Ai, porque tamanha a judiação Que braseiro que fornalha Nenhum pé de implantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede E meu alazão Voltamos a conversar sobre Festa Junina Com o antropólogo Expedito Leandro da Silva A sanfoneira Simara Frois E o economista Diego Pinheiro No Maranhão, a Festa Junina Tem sotaque regional Responsável pela preservação histórica Vamos ver a reportagem da TV Guará A estrela da festa é o Bumba Milboi A lenda de Catirina e Pai Francisco O enredo também inclui indígenas, portugueses E todas as raízes do Brasil Um patrimônio cultural da humanidade Reconhecido pela Unesco É este personagem ilustre Que recebe os turistas Já no aeroporto A expectativa é de que cerca de 200 mil pessoas Desembarquem no estado Nos 65 dias de programação oficial Um movimento estimado De 180 milhões de reais E eu tô adorando, gente Tá linda, tô encantada Eu sou apaixonada por isso aqui Nas ruas de São Luís A mesma emoção O centro histórico Ganha milhares de bandeirinhas coloridas Que se juntam aos azulejos Dos casarões históricos É uma alegria Nessas cores vibrantes Traz pra nós assim A recordação dos nossos antepassados Essa ancestralidade É festejada no tambor de crioula Reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro Desde 2007 A dança dos povos escravizados Hoje embala a liberdade de expressão Do folclore brasileiro Tá aí, né? Mais uma festa E a gente vê o professor Diego Quellado Tá lá em São Luís Não é, professor? Pode contar mais pra gente Dessa festa Em cada lugar tem uma diferença O São João do Maranhão É muito diferente do São João Do restante do Nordeste Enquanto lá em Campina Grande Lá em Caruaru E por todos os outros estados do Nordeste Nós temos algumas particularidades Muito ligadas ao forró A quadrilha Aqui no Maranhão Nós temos um São João Um período junino Que é extremamente cultural e folclórico Porque, como foi contado A tradição do Bumba Meu Boi Ela é muito forte Bumba Meu Boi, por exemplo Possui cinco sotaques diferentes Que vai trazer um estilo Vai trazer um estilo musical Vai trazer um estilo de indumentária De personagens Que são completamente diferentes O Bumba Meu Boi Ele tem um aspecto cultural Extremamente relevante Que conta com personagens Que vão desde indígenas A portugueses Simbolizando, né? A tradição Da história contada De pai Francisco e mãe Catirina Mãe Catirina desejou Comer a língua do boi E esse boi era o mais famoso Na fazenda Pai Francisco foi lá Cortou a língua do boi E aí, a partir disso Esse boi Ele começa A ficar muito cabisbaixo Muito fragilizado E aí, uma série de prendices Que envolvem indígenas Por exemplo Que são associadas Para ressuscitar esse boi novamente E aí, cria-se essa festa Tão rica, tão bonita Além do Bumba Meu Boi Nós temos o Cacuriá Nós temos o Tampor de Crioula Nós temos Dança do Poco Nós temos Quadrilhas Enfim, o São João do Maranhão Ele é extremamente rico Ele se destaca E se difere muito De tudo aquilo que é tradicional Tanto na região nordeste Do recostante da região nordeste Como também no Brasil É uma tradição muito rica E ancestral Como foi colocado Muito rica mesmo Riquíssima, não é? Vamos falar mais E o forró? O professor tem um livro aqui Dedicado ao assunto O forró no asfalto Também uma tradição Mas que vem passando Por muitas transformações Não é? É, perfeito Esse livro Ele é resultado Já está na segunda edição Ele resulta Uma pesquisa que eu fiz Para o mestrado Dissertação de mestrado Na universidade No qual eu quis trabalhar O forró E suas transformações Nas dimensões É o forró tradicional Que nós estamos falando Aqui Iniciado por Luiz Gonzaga Seguido por Dom Minguinhos Marinês E tantos outros forrozeiros E também Vem aí um forró Que foi denominado De forró universitário Mas que é uma denominação Muito recente Falando historicamente Porque na década de 70 Já tinha pessoas Que não são forrozeiras Como a Elba O Alceu Valença Zé Ramalho Geraldo Azevedo Entre outros Que também Tem seu repertório Da MPB Mas também Se identificaram E até hoje Continua como grandes Intérpretes da música Nordestina do forró Em especial Então eu procurei Acompanhar Essa linha histórica Depois veio Na década de 90 O forró universitário De banda É bom que se diga Que o forró universitário De banda Não tem nada a ver Com os forrós Que hoje De alguns aí Que se apresentam Mais estilizado E que não são forró Dão o nome de piseiro Coisa da natureza Há uma diferença Então essa diferença É criada pelo mercado Eu costumo dizer E o professor aí Está falando da economia O grande ator Nessa história do forró É o mercado O mercado Determina O que tem que falar O que tem que tocar Há no Nordeste Uma campanha Devolva o meu São João E por que devolva O meu São João? Porque alguns artistas Que não são forrozeiros Que o seu repertório Não tem nada a ver Com o forró Estão tomando o espaço Dos grandes artistas De forró Então isso tem causado Polêmica Isso não é de hoje O espaço é Festa junina E forró Então é outra dimensão Então devolva o meu São João Eu acho que tem que Fortalecer Para que tenhamos Mais São João autêntico Simara Ao mesmo tempo A gente tem Toda essa Essa força Do mercado Fazendo a música Ter os seus caminhos Mercadológicos Vamos chamar assim Mas também existe Uma contracultura De contramão Muito bonita De jovens E jovens Que agora não são mais Tão jovens Que já estão Lá dos seus 30 40 E que de alguma maneira Também estão passando Essa paixão Pela cultura nordestina Pelo forró Para os filhos E eu acho que Isso é importante O papel das escolas Nesse Resgate Das quermesses Da gente ter Essa vivência Mesmo Dessa cultura Dentro da nossa comunidade Dentro da nossa família De ir numa casa de show Assistir um forró De ir assistir Um trio de forró Aqui em São Paulo A gente tem algumas Casas de forró Bem legais Então é importante Também que o público Se implique Nesse trabalho Nessa força Tarefa Nós estamos chegando Ao fim aqui Então como Manter Viva Pulsante Essa tradição Professor Diego Bom, essa tradição Ela jamais pode ser esquecida Ela precisa ser Trabalhada na escola Ela precisa ser Valorizada Por todo o público Porque não é à toa Que ela movimenta Aqui no Nordeste Cerca de 6 bilhões De reais Então é Muito dinheiro É uma contribuição Para a economia Gigantesca É a nossa Principal Atração cultural Manifestação cultural Da região Então o São João Ele não pode morrer Ele precisa ser estimulado Ele precisa ser uma política Pública também Como forma De estabelecer Uma cadeia Que se mantenha Não só naquele período Como também no ano inteiro Reitero o que o professor Falou Colega O São João A festa junina O espírito do forró Vamos dizer assim Jamais ele vai ser Amordaçado Desaparecer Porque ele é popular Ele é do povo Então as suas reinvenções E aí para completar Só encerrando O professor falou muito bem Precisamos de políticas públicas Reconhecer como patrimônio imaterial Cultural imaterial É bom É legal Mas precisamos também Ter investimento em políticas públicas Porque é aquela coisa Em qualquer lugar Que você esteja Tocou forró Todo mundo assanha Você que é forrozeira Sabe muito bem Exatamente É impressionante Chegar com a sanfona É sinônimo de fazer festa E de ver as pessoas Se juntando para cantar Para dançar Porque é uma cultura Muito viva No nosso imaginário Então manter isso vivo E aprender a dançar Um forrózinho É sempre muito bem-vindo Na nossa vida Com certeza Simara Professor Expedito Professor Diego Obrigada Foi ótima Conversa de hoje Opinião fica por aqui Obrigada pela sua companhia Até a próxima Mas antes Vamos terminar É claro Com mais música Simara Então de Luiz Gonzaga Um clássico Das festas juninas Olha pro céu Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai subindo Olha pro céu Meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Como no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões do ar Chote baião no salão E no terreiro teu olhar Que incendiou meu coração Al ним Ela era muito feliz A casa igual a outra À Boo Tia